Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 e hoje é dia de fazer um vídeo diferente para vocês. O vídeo de service salvado para vocês que eu tinha prometido quando eu fiz o primeiro, né? Lógico, eu fiz o primeiro, eu vou fazer o vídeo de service salvado para vocês, né? Então eu vou começar aí, o primeiro salve vai para Murilo Gamer, ele pediu assim, ó, manda um salve. Eu respondi assim, serve. O próximo serve vai para HCJBR Gamers, Arabs, manda um salve aí. Super like, de tanto like que o dedo fica com calo, caralho, caralho, moleque, seu dedo ficou com calo. Um serve salvado para você, muito obrigado pelos likes no meu vídeo, muito obrigado, mano, de coração, é isso aí, valeu, mano. Próximo serve vai para DR Thanos, salve, já fui do seu clã. Ah, você já foi do meu clã, mano? Aí sim, mano, parabéns, você já foi do meu clã, me ajudou, contribuiu aí com o clã, muito obrigado mesmo, cara. Um serve bem salvado para você, valeu, cara. Próximo serve vai para Factory Music. Você mandar um serve, eu devolvo o tênis do meu irmão. Puts, caraca, mano, você deixou seu tênis, nossa, você deixou seu tênis, você deixou seu irmão sem tênis, mano, que mancada, cara. Um serve bem salvado para você e não devolve o tênis do seu irmão, mano, valeu. Próximo serve é para Gabriel Felipe. Manda salve aí, noob, noob, eu sou noob, ele falou ser um noob, mas eu sou noob, né, maravilhoso. Tamo junto, mano, tamo junto aí, um serve bem salvado para você, Gabriel, valeu aí, cara, por ter comentado, é nóis. Próximo serve é para José Carlos, salve. Eu não respondi esses comentários, a maioria aqui eu não respondi porque eu estava doente, então eu não conseguia responder, eu nem entrava no YouTube direito, tá ligado? Eu mal entrava no YouTube. E agora que eu estou voltando, ativa no YouTube, beleza? Eu acho que esse José Carlos é aquele rapaz que tinha perguntado no último serve salvado se eu estava bem, mano. Muito obrigado por ter perguntado aquilo lá, José Carlos, valeu aí. E um serve bem salvado para você, mano, muito obrigado. Próximo serve é para Juan Evangelista, salve, Ernopes, tamo junto. Serve aí, Juan Evangelista, muito obrigado por ter comentado, tamo junto aí, é nóis. Próximo serve é para, é para, é para, é para, é para, é para Rafael dos Santos, o nome do meu pai é Rafael. Salve, meu brother, salve aí, mano, salve bem salvado para você, só que assim, é serve salvado, não é salve, beleza? Vocês tem que pedir serve, pede serve aí nos comentários que é melhor, serve. Próximo serve é para Marcia Ramos, salve por favor, foi a primeira a comentar, ela foi a primeira? Mentira, mentira, ninguém é o primeiro a comentar não, quem é o primeiro a comentar sou eu, eu sou o primeiro, tá? Eu sou o primeiro, o serve bem salvado aí para você, Marcia Ramos, muito obrigado por ser a primeira a comentar aí pelo seu comentário, valeu. Próximo serve é para Rua Gamer BR, manda um salve e responde para ele, serve, serve, serve. Um serve bem salvado aí para você, mano, muito obrigado mesmo. Próximo serve é para Tomas Martins Peixoto, salve. E responde para ele, serve, um serve bem salvado aí para você, mano, muito obrigado por ter comentado aí, valeu. Próximo serve é para Douglas Beiros DG.reizinho, salve. E um serve para você aí, mano, muito obrigado mesmo. Para o próximo serve aí, próximo serve é para Leonardo Vinícius, salve aí para você. Ele pediu salve, eu vou responder, serve, 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 serve da salvação e de salvar, aquele que você serve, vou, tá ligado? Próximo serve é para Leny Lima, salve. Serve aí, mano, serve para você, Leny Lima, nome diferente, cara, bem diferente esse nome, mano, nunca vi esse nome na minha vida, primeira vez. Próximo serve é para o Tuya Gamer, salve. É, ó, esse aí comentou serve, mano, serve, David, like antes da live, olha só, dá live, mano, olha só, o cara acompanhou a live, é isso, também faz vídeo. Aí, galera, se inscreve no canal do cara aí, ó, se inscreve no canal do cara, mano, se inscreve aí, eu vou ver se eu acho o link do canal dele, vou pôr na descrição do vídeo, beleza? Se inscreve lá no canal, cara, valeu aí por ter comentado, valeu por ter deixado o like na live aí, é nóis, valeu e vamos para o próximo serve. Próximo serve é para Andrei Leonardo de Bortoli, Bortoli, nossa, cara, diferente, servezinho já, servezinho, servezinho pra você, servezinho, servezinho, serve pra você aí, mano, muito obrigado mesmo. Ah, o Michael Nudes, Michael Nudes, salve para o Michael Nudes aí, ó, mano, serve pra você, Michael Nudes, é nóis aí, cara, eu sempre chamo você de Nudes, mano, foi mal aí, desculpa aí. Próximo serve é para Gustavo Passoto, Passalto, Passoto, sei lá, é Passoto, né, é Passoto, mano, eu não sei ler direito não, tô cego, tá? Serve aí pra você, meu amigo, muito obrigado por ter comentado aí. Próximo serve é para Ricardo Rodrigues, serve, salvado, mano, olha só, serve, salvado pra você que salvou o serve da sarvação, mano, valeu aí, muito obrigado por ter comentado aí, tamo junto. Próximo serve é para Daniel, Daniel Moraes Bastos, salve, você é o melhor, muito obrigado por achar que eu sou o melhor, mas eu não sou o melhor, beleza, valeu aí, um serve bem salvado pra você, meu amigo, é nóis. Próximo serve é para, é o quinta categoria, mano, olha só, serve bem salvado pra você, quinta categoria, é nóis aí, mano. Próximo serve é para, brilha no campus, ele pediu salve, responde pra ele, serve, próximo serve, acabou o serve, não tem mais serve, mano, é só que beleza, mentira, tem sim, tem serve pros caras que estavam na sala aqui. Então vamos pro resto do salve aí pra galera aí, pro serve salvado, a galera que tava na sala, né, que pediram pra mim, vamos lá. Serve para Windows, FVL, Duda, Carvernus, nossa, que nome louco, mano, Magosi DLC, Fatality 360, MBL, Dudinho SZ, Prozim CF, ZLOOK e QS Fatal, mano. Eu não ia esquecer de você porque você lembrou de mim dentro da sala, cara, QS Fatal. Muito obrigado por você ter lembrado de mim dentro da sala, você conversou comigo, eu conversei com a do de Duda também, conversei com o Magosi também, troquei ideia lá, adicionei eles também. E é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo, serve, salvado, é nóis, valeu, fui, continue com o restinho do vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho